Esse indivíduo veio conduzido pelo fato de ter desferido uma facada num vizinho dele na região do tórax, atingiu um pulmão, inclusive perfurou um pulmão. A vítima foi encaminhada para o hospital, foi submetida a cirurgia, está se recuperando. E esse indivíduo foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Tendo em vista que, após as diligências criminais aqui, foi verificado que o motivo desse atentado contra a vida da vítima, segundo os próprios relatos do suspeito, foram algumas provocações que a vítima vinha fazendo para ele, uns xingamentos, tanto contra ele quanto contra a sua mãe. E por esse motivo, na manhã de sábado, ele desferiu um golpe de faca nesse vizinho. Delegados, eu saberia informar se o conduzido ou até mesmo a vítima já tem passagem? Não, eles não têm nenhuma passagem aqui no sistema, eles foram encaminhados para o presídio e foi decretada a prisão preventiva desse indivíduo e ele encontra-se preso preventivamente.